Legenda por Sônia Ruberti 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 Se você não vai, eu não vou falar, mas não vou falar. . 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 Eu vou falar sobre isso. Olá! Nós estamos aqui. Eu estou 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 aqui. E aí Ah? O que você está indo? Você está indo para mim. É isso aí! Você está indo para mim. Você está indo para mim. Eu vou para mim. Fua! 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 Amém, meus amigos, não tem mais mais de novo. Vamos aqui. O que queres você fazer? Fale. Você tem como um o porquê? Há um... Tja, tja... Tja, tja... Tja, tja... Como você não me enrede? Me lembra que você conhece você? Ai, você nunca se levanta em um direito? Você só tem que você não me enrede. Tja, para você se levanta. A bola é que você vai. Ela só vai... Sim! Quem é que você que gosta de perto do que você gostou? Você não precisa de perto. Você quer que fosse você que você gostou? Tja... Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Mas nós não temos nada mais. Nós somos mais mais doentes. Nós temos que vivermos com os carros. Nós também temos que vivermos com os carros. Nós temos que vivermos com os carros, mas nós somos cruzados com os carros já queimamos. Como она lhes entra em casa cosa sovas. Não, nós temos que vivermos six filhos que têm, quem noswilliam lanche-hab e сколько comprado para morrer aos carros. Sim, nós temos trabalhadores ou serviços, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Eu sou a Miscord, que tem que ter uma vida que eu sou. Eu sou a Miscord. Então, você tem que ter uma vida, Miscord. Eu sou a Miscord. Meu primeiro e último ano. Entendido? É assim que eu vou entender. É o que eu estou falando. Você pode ter mais que a vida. E, Sachi, você tem a Miscord. Você pode ter que ver com vocês a verdade. Entendeu? Vamos lá, você tem que ir lá. Você pode ter tudo, não. Você pode ter a vida. Você pode ter ninguém. Não, não é? Vamos. Não se faz o que você não faz, não? Sim, eu não faço isso. Não, não, eu não faço isso. Você não faz isso. Não faz isso. Mas eu não faço essa situação. Não faço isso. Porque a primeira vez que você está fazendo isso. Então, você está indo? Você está indo para o jogo? Sim, eu não faço isso. Não tem nenhum tipo de fuga. Não tem nenhum tipo de fuga. Você está indo para o jogo? O que você? Você diz como um boiseiro e não há um próprio, você diz como um maligoso. Nossa, você não pode dar o seuлеiro. Eu já sou um grande campeão do W.E. O que você faz o BOLLO. Não no playas em Nepal, não tem muito dinheiro para você. Ou melhor no W.E. Não tem dehouse em W.E. Deus, 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 Ele, Deus, 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 Ele, Deus, Deus. Eu não bordo com queira mais. Eu Ae, vai ouvir? Você está no meu irmão. Não sei se que você está no meu irmão. Você está no meu irmão. Você está no meu irmão? Isso é tudo legal. Agora, a gente vai voltar. Ei, você está no meu irmão? Vamos, a minha mãe vai. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 É que não se vê o gulho, mas não se vê se. Isso não se vê? A gente vai se, por favor. Não, eu vou ouvir o meu melhor. Se você não consegue. Se não conseguirem com essa utilização, você vai conhecer toda a workação. Como é que você fez? A uça é o filho? O que você desea? Não precisa. Eu sou o filho da Uça. Não é que eu posso dizer seu filho? Fui, 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 Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.